Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje eu vou trazer para vocês na quadra da praia do Leblon, no Posto 12, Rua Rita Ludolf, um excelente apartamento original de um quarto transformado em dois quartos. Ele está para alugar. Localização nobre, como eu falei, na quadra da praia, pouquíssimos passos da areia. Prédio pequeno, de pouquíssimas unidades, com elevador, câmeras de segurança. Olha só a proximidade que estamos da praia. Facílimo acesso ao comércio, condução, serviços, circuito gastronômico da Rua Dias Ferreira, mirante do Leblon. É realmente muito especial. São aproximadamente 80 metros quadrados. E é claro que eu mostro detalhes para vocês. Vamos começar com o salão. Salão para dois ótimos ambientes. Temos aqui o ambiente de jantar, com o hall de entrada. Aqui o hall de entrada tem o acesso aqui à esquerda para a cozinha e o acesso ao primeiro quarto. Mas já já eu mostro para vocês. Só mais um outro ângulo desse salão, que faz realmente dois belíssimos ambientes. Gosto muito desse tipo de janela. Chamo de janela panorâmica. Ela vai do vidro, praticamente do chão ao teto. Isso é muito legal, porque você está curtindo o verde das copas das árvores, sem mesmo precisar estar na janela. De qualquer lugar do salão, já está curtindo a vista. Temos ótimos armários tipo louceiro aqui, junto da janela, para dar um bom suporte para o salão. Piso e cerâmica. Vamos lá. Circulação, onde temos ótimos armários tipo roupeiro. Temos o primeiro quarto. Bem grande, ótimos e profundos armários embutidos. Janelão, mesmo padrão do salão. As folhas abrem completamente. Vidro até embaixo. Só mais um pouquinho dessa vista aqui para vocês. Maravilha. Felizmente hoje está um dia nublado, está um dia escuro. O apartamento está sem eletricidade, mas eu vou dar o meu melhor aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Banheiro social super espaçoso. Já foi modernizado. Tem uma bela bancada em mármore. Box blindex nesse padrão esverdeado. O aquecedor está lá na área de serviço para atender a casa toda como deve ser. Água quente na pia. Mais um pouquinho do salão aqui para vocês. O que seria uma grande dependência de serviço virou um generoso quarto reversível. Onde você tem, além do espaço da cama, tem um espaço ainda para uma bancada de trabalho e estudo. Dá para um prisma muito ventilado. Ok. Cozinha. Cozinha é uma das cerejas do bolo desse apartamento. Ela tem essa porta charmosa, estilo francesa, quadriculada. Espaço para geladeira duplex grande. Tem uma bela bancada em granito preto com a couve em aço inox. Torneira direcional também aço inox com água quente. Sarita de água para filtro. E ainda temos uma mesinha. Espaço para fogão do lado de cá. Mesinha para café da manhã, refeições rápidas. E virando a esquina, temos a área de serviço, espaçosa. Tem um lugar para botar uma máquina grande, uma lava e seca bem grande. Temos um secador de teto, tem que ser reposto. Dá para colocar dois grandes secadores aqui, se quiser. Mais armários aqui na área de serviço, para dar um suporte. E o aquecedor automático, que atende a casa toda, está aqui fora do banheiro, como deve ser. Só mais um pouco aqui da cozinha para vocês. Vou mostrar um pouquinho do prédio, que é super charmoso. Super exclusivo, de pouquíssimas unidades. Deixa eu mostrar o hall do elevador aqui para vocês. É um prédio pequenininho, de apenas quatro pavimentos, quatro apartamentos por andar. Dois de frente, dois de fundo. Acesso às escadas. O prédio conta com um lava-pés aqui na entrada, quando estiver chegando da praia, para tirar a areia dos pés. Uma charmosíssima portaria. Prédio pequeno, de pouquíssimas unidades, conforme eu comentei. A parede decorada em pedras ornamentais. Mesa do porteiro. E o acesso ao elevador. E lembrando, pessoal, que é por um momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia. E acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar no link, curtir e comentar os nossos vídeos. Inscrever-se no canal para receber outros vídeos de imóveis, assim como esse. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, TikTok. Não deixe de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.